Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O tema de agora são as escalas de temperatura e as funções termométricas. Quer saber mais sobre a parte conceitual desse assunto? Tem os links dos vídeos aqui na descrição para você. Tem interesse nesse tema? Deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vem comigo para a gente entender mais esse assunto. Quando nós vamos medir a temperatura, nós utilizamos o tal do termômetro. Vamos pegar esse termômetro mais convencional, que é o termômetro com líquido, que vai ser nossa substância termométrica, uma haste e um bulbo aqui embaixo. A gente sabe para que a nossa grandeza, que vai ajudar a medir os valores de temperatura, vai ser a altura da coluna de mercúrio aqui. O que acontece? Nós vamos utilizar dois pontos de referência, o ponto de fusão do gelo ao nível do mar e o ponto de ebulição da água, também ao nível do mar. São duas temperaturas que nós tomamos como referência, chamados pontos fixos fundamentais. Nós vamos apelidar esses pontos de ponto de gelo e ponto de vapor. Esse termômetro está medindo uma temperatura, neste caso, entre os dois. Mas a regra que a gente vai ver agora funciona. Quer você esteja a temperaturas entre 0 e 100 graus Celsius, acima de 100 graus Celsius, abaixo de 0 graus Celsius, as relações vão ser genéricas. E por falar em relações, temos aqui as três principais escalas que aparecem no nosso cotidiano. Celsius, que é a mais comum. Fahrenheit, que é muito utilizada nos Estados Unidos da América. E a gente tem a Kelvin, que é a nossa unidade adotada no sistema internacional de medidas. Tá certo. E como é que vão acontecer as transformações? A gente precisa saber os valores arbitrários que foram fornecidos para o ponto de gelo e para o ponto de vapor em cada escala. No caso da escala de graus Celsius, 0 é o ponto de gelo e 100 é o ponto de vapor. No caso do Fahrenheit, 32 é o ponto de gelo e 212 é o ponto de vapor. Douglas, que valores feios? Pois é, mas aqui é arbitrário. Se você quisesse criar uma escala, você colocaria os valores que você achasse melhores. Kelvin utilizou 273 e 373 para se adequar à ideia de que a menor temperatura possível no universo deveria ser zero. Essa escala é chamada absoluta porque ela apresenta apenas valores absolutos. Douglas, o que é um valor absoluto? É um valor positivo. A escala Celsius pode apresentar valores negativos, o famoso abaixo de zero. A Fahrenheit também. Agora, e como é que eu vou conseguir encontrar as proporções? Encontrar as relações entre essas grandezas envolve a proporcionalidade. Como assim? Observe que nos Celsius, de zero a 100, do ponto de gelo ao ponto de vapor, vão existir 100 tracinhos. A gente pode colocar 1, 2, 3, 4, 96, 97, 98, 99, 100. Então, nós dizemos que a distância entre esses dois pontos, medido em graus Celsius, vai dar 100 tracinhos. Douglas, como é que você chegou a essa conta? 100 menos zero. No caso da escala Fahrenheit, existem mais números, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e até 210, 211, 212. A quantidade de tracinhos que eu tenho entre 32 e 212, eu obtenho, subtraindo, 212 menos 32, o resultado disso é 180. Ali, no caso da Celsius, a gente fez 100 menos zero e o resultado foi 100. Ah, então, a gente tem um intervalo de temperaturas aqui. Veja que há 100, 100 graus, 100 degraus, de zero, né? Do ponto de gelo até o ponto de vapor na escala Celsius. Mas existem 180 degraus do ponto de gelo até o ponto de vapor na escala Fahrenheit. No caso da Kelvin, a gente viu, e eu deixo o link para você do vídeo anterior, a gente viu que a graduação é a mesma dos Celsius. Foi utilizada a mesma quantidade de unidades, ó, do nosso ponto de gelo até o ponto de vapor. São 100 tracinhos. Douglas, como eu chego a essa conclusão? 373 menos 273 dá 100. Então, a graduação aqui está nessa proporção para 100. Douglas, e agora o que é que eu faço? A gente vai fazer as proporções. Onde tem mais tracinhos? De zero ATC ou de 32 ATF? Note que os tracinhos aqui, na escala Fahrenheit, são mais juntinhos. A gente vê que é uma única temperatura que vai apresentar um valor TC na Celsius, TF na Fahrenheit e TK na Kelvin. E esta distância daqui para cá, nos graus Celsius, seria TC menos zero. TC menos zero dá TC. Daqui para cá, dos 32 até o TF, a gente vai ter TF menos 32. E quando você faz TF menos 32, não tem o que simplificar. Você concorda com essa ideia? Está aí, TF menos 32, vida que segue. Já aqui, na escala Kelvin, a quantidade de tracinhos que você vai ter, da temperatura do ponto de gelo até a temperatura que a gente tem em Kelvin, você vai usar a mesma estratégia. O de cima menos o de baixo. Nesse caso, TK menos 273. Agora que eu já organizei para deixar mais aprumado para você, nós vamos fazer a boa e velha regra de três. Nós vamos dizer, então, vou fazer aqui embaixo, que este TC menos zero, TC, vou fazer aqui de azul, menos zero, está para este intervalo maior, que vale 100 menos zero. Da mesma maneira que TF menos 32, TF menos 32, está para este intervalo maior, que é 212 menos 32. Da mesma forma que esta leitura na Kelvin, TK menos 273, está para a diferença entre aqueles dois, os 373 menos 273. Agora, nós vamos poder simplificar esta equação. de tal maneira que poderemos escrever que a temperatura em Celsius sobre 100 é igual à leitura da temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 180, que é igual à temperatura em Kelvin menos 273 sobre 100. Agora que a gente já encontrou esta expressão, se há de concordar comigo que todos estes denominadores podem ser divididos por 20, que é o máximo divisor comum de 100, 180 e 100 ali de novo. Vamos dividir por 20. Continuando o nosso passeio pela matemática, nós podemos dividir todos os denominadores 100, 180 e 100 por 20, simplificando. 100 por 20 são 5, 180 por 20 são 9, 100 por 20 vai dar 5. Olha que legal! Se você quiser relacionar Celsius com Fahrenheit, você vai igualar este termo com este. Se você quiser transformar de Celsius para Kelvin, você vai pegar este primeiro termo e igualar ao último termo aqui que a gente tem nesta linha de equações. O interessante é que vão ficar dois denominadores iguais a 5 que podem ser cancelados. A temperatura em Celsius tem o valor em Kelvin, tem valor igual ao do Kelvin, menos 273. Douglas, e de Fahrenheit para Kelvin? Pega esta última parte deste nosso sistema de equações. Assim, a gente termina a relação entre as escalas e vê de onde é que apareceu. Mas eu vou fazer uma pergunta legal para você. Vamos ver se você está sabendo mesmo. Sobe aqui para o nosso termômetro. No nosso termômetro aqui, se eu falar para você, transforme 100 graus Celsius em graus Fahrenheit, o que é que você vai dizer? Douglas, 100 graus Celsius são 212 graus Fahrenheit. Cuidado! Não era para você responder tão rápido. Como assim? Não é fácil. Estou vendo 100 graus Celsius são 212 graus Fahrenheit. Bem, isso é verdade quando se trata de uma temperatura. Um objeto que está a 100 graus Celsius está a 212 graus Fahrenheit. Mas olha a pegadinha. Se eu pegar algo que está do ponto de gelo e levar ao ponto de vapor, eu estou esquentando 100 graus Celsius. Mas estou esquentando 180 graus Fahrenheit. Percebeu a maldade? A temperatura de 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Então, 100 graus Celsius como temperatura são 212 graus Fahrenheit. Mas um aumento de 100 graus Celsius é um aumento de 180 graus Fahrenheit. Então, transformar variações de temperatura não vai dar a mesma expressão. E eu vou te mostrar agora como fazer. Quando nós vamos transformar variações de temperatura, é mais fácil do que a situação anterior. Por quê? Suponha que o seu termômetro veio de uma leitura e subiu para outra. Houve uma variação de temperatura correspondente à quantidade de tracinhos que eu vou ter aqui na escala Celsius, que é uma outra quantidade aqui na Fahrenheit, que é uma outra quantidade ali na escala Kelvin. Mas vai obedecer aquela proporção que a gente fez. Douglas, que proporção? A variação da temperatura aqui em Celsius, este pequeno intervalinho está para este grande intervalão que vale 100. Não vou nem fazer 100 menos zero, porque a gente já sabe que dá 100. Isso vai ser igual à variação da temperatura em Fahrenheit, que é este intervalinho aqui, dividido pelo intervalão, que é 212 menos 32, ou seja, 180. E, no final, este pequeno intervalo medido na escala Kelvin, Δtk, está para este grande intervalo que, opa, é 100. Mais uma vez, estes denominadores podem ser divididos por 20. E, no fim das contas, Δtc sobre 5 é igual a Δtf sobre 9, que, por sua vez, é igual a Δtk sobre 5. E, com isso, nós pegamos a relação geral entre as variações de temperatura na escala termométrica. Se você colocar 100 para o valor aqui dos Celsius, você vai encontrar 180 para o valor do Fahrenheit, porque um aumento de 100 graus Celsius equivale 180 graus Fahrenheit de aumento. Mas a variação da temperatura em Celsius é a mesma numericamente quando você vai calcular em Kelvin. Também pudera. Quando a Celsius aumenta 100, a Kelvin aumenta os mesmos 100. Então, estão aqui as relações. Vamos fechar uma comparação? Vem comigo. Assim, para transformar temperaturas, você vai usar esta expressão de cima. Para transformar variações de temperatura, você vai usar esta expressão de baixo. A única coisa que muda é que aqui tinha menos 32. Aqui não tem. Ali tinha menos 273. Aqui não tem. Fica aqui, então, para você, um resumo do que a gente viu. Mas, Douglas, dá para a gente enxergar estas relações de outra maneira? Dá. E é aqui que eu quero te apresentar alguns gráficos. Vem comigo. Observe agora que a gente pode representar a relação entre as escalas por meio de um gráfico. Veja que a gente representava que 0 graus Celsius correspondia a 32 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius, 212. Aqui, a gente faz no gráfico, 32 graus Fahrenheit são 0 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit são 100 graus Celsius. Observe aqui. Ah, e o gráfico é uma linha reta? Sempre. Aqui no ensino médio, a gente só trabalha com relações que são funções do primeiro grau. Ou seja, o gráfico vai ser uma linha reta. Mas, Douglas, dá para a gente fazer a relação entre as escalas? Aqui, dá. E esse é o nosso próximo passo. Olha que interessante. Para todo valor TC, haverá um valor TF. Para todo valor TC, haverá um valor TF. Eu estou usando duas estratégias para fazer a mesma coisa. A gente pode notar que, neste gráfico, aparecerão dois triângulos semelhantes. Este triângulo que eu estou pintando de vermelho, pequenininho, está notando? Ele tem um semelhante. Este outro aqui que eu vou pintar de riscos verdes. Este triângulo maior. Qual vai ser a relação? A base deste TF menos 32 está para a base do grandão, 212 menos 32. Assim como esta altura, TC menos zero, está para esta outra altura, 100 menos zero. Isto que eu estou fazendo aqui vai dar o mesmo resultado que a gente tinha feito antes. Experimenta. Então, vamos colocar. Vai ficar assim. TC menos zero está para 100 menos zero. Está para 100 menos zero. assim como TF menos 32 está para 212 menos 32. Faça isso e vai dar o mesmo resultado anterior para que você saiba que dá para trabalhar com gráficos. Agora, vamos falar da função termométrica. Como medir a temperatura medindo a altura da coluna de Mercúrio? Vem comigo. Agora, ao invés de a gente comparar uma escala de temperatura com outra, nós vamos comparar uma escala de temperatura, neste caso a Celsius, com a altura da coluna de Mercúrio. Olha que legal. Esta altura da coluna de Mercúrio vai ser tratada como se fosse uma escala termométrica. E a gente vai buscar as relações entre os intervalos do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Observe aqui que dá para a gente fazer a representação colocando as duas réguas paralelas ou fazendo um gráfico. Eu vou chamar de HPG, a altura da coluna de Mercúrio quando estiver no ponto de gelo, e HPV, a altura da coluna de Mercúrio no ponto de vapor. Está aqui as alturas. Agora, nós vamos fazer a boa e velha regra de 3. Nós vamos dizer que H menos HPG, e este intervalo aqui está para o grandão, que é o HPV menos o HPG. Da mesma forma que acontece ali do outro lado, a temperatura em Celsius menos zero está para 100 menos zero. e assim nós conseguimos encontrar para qualquer valor de H a temperatura. Ah, dava para fazer esta proporção sem olhar para as barras, olhando para o gráfico? Sim. Note este triângulo que eu vou pintar de vermelho, que, por sua vez, é semelhante a este outro triângulo que eu vou pintar de roxo. este triângulo roxo. Então, H menos HPG, que é a distância entre esses dois pontos. Lembre-se, a distância entre dois pontos é só você fazer a diferença. H menos HPG está para HPV menos HPG, assim como TC menos zero está para 100 menos zero, pegando aqui as coordenadas. Vamos deixar bem bonita esta equação? Ajustando a expressão que eu havia comentado com você, a gente encontra que a temperatura em Celsius vai ser a altura da coluna de mercúrio menos a altura do ponto de gelo, dividido pela diferença entre a altura do ponto de vapor e a altura do ponto de gelo, HPV menos HPG. Isso daí, vezes sim, a gente usa muito esta estratégia para resolver várias questões. e, com isso, veja que eu não coloquei o valor do HPG nem do HPV. Cada termômetro vai ter sua altura para o ponto de vapor e sua altura característica para o ponto de gelo. E aí, você vai precisar analisar no problema que for aparecer. Se você gostou dessa nossa explicação, deixe o seu joinha, compartilhe com os amigos e se inscreve aqui no canal, ativando o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você, te preparando para a prova que você precisa ter bom desempenho? Acesse meu site professordouglasgomes.com Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian